Bem, essa história começa quando Thomas acaba salvando o Jimmy de um acidente, com isso Thomas ganha sua própria linha, e acabou que ele não tinha mais tempo para ficar manobrando os vagões dos trens grandes, e acabou que os próprios trens começaram a fazer isso, coisa que eles não estavam gostando. Por reparar eles, as locomotivas menores que deveriam manobrar seus vagões, ainda eles não gostaram de ficar virando e virando para manobrar os vagões. Sr. Sapanjete não estava gostando em nada dessa situação, e acabou que ele estava pensando no que poderia fazer. Bem, era mais um dia onde os trens estavam emburrados, e acabou que vieram com as notícias que um circo tinha chegado em Sodom, assim todas as locomotivas começaram a trabalhar duro para as entradas do circo. E no fim, James levaria o circo embora de novo, fazendo Henry e Gordon ficarem muito bravos por achar que ele não merecia esse trabalho. No final disso, Henry é convocado para um lugar, onde tinha supostamente alguma coisa atrapalhando o túnel. Bem, quando eles chegaram lá, era nada mais do que nada menos do que o próprio túnel do Henry, e acabou que os operários estavam com medo de entrar lá, porque eles achavam que tinha alguma coisa. Henry então, com muito medo, chegou perto do túnel, e logo foi empurrado. Nada mais, nada menos do que um elefante estava lá. É um elefante do circo, que acabou se perdendo no caminho. Logo, eles chamaram o dono do circo, e eles pegaram o elefante de novo. Enquanto o elefante não tinha ido embora, e estava bebendo um pouco de água, Henry soltou um vapor muito forte, que acabou assustando o elefante, e fazendo ele jogar água toda sobre Henry. E alguns dias depois disso, Gordon estava com dificuldade de usar a plataforma giratória. O vento estava forte demais, e Gordon não estava com vontade de fazer isso. E no fim, Gordon, mesmo fazendo algum esforço, ele não usou a plataforma giratória, e acabou tendo que puxar o Expresso por trás. James, quando viu essa situação, riu da cara de Gordon. Acabou que quando ele foi usar a plataforma giratória, ainda por causa do vento, ele girou, girou, e girou. Fazendo assim, o pobre James ficar tonto. E Gordon acabou vendo tudo. E mais tarde no galpão, os fãs nem mancharam a sua indignação com as coisas que estavam acontecendo. Assim, Gordon deu uma ideia. Eles fariam uma greve. E no outro dia, os passadeiros estavam irritados. E seu Zapanhatch acorreu com gritos e reclamações. Acabou que ele descobriu que nenhum dos três tinha chegado até agora. Ele foi imediatamente por galpão, e viu Henry, Gordon e James emburrado, e não querendo sair. Ele mandou Henry fazer seu trabalho imediatamente, mas Henry se recusou. O Zapanhatch, então, se vendo em uma empreitada, acabou indo chamar Edward. Ele mandou Edward parar de manoeuvrar vagões de carga, para ir procurar vagões de passageiros para os três. E acabou que no final, Edward achou passageiros e vagões para todos eles. E logo, eles começaram a fazer seu trabalho. O Zapanhatch, então, vendo que isso não deveria continuar, foi até o continente para comprar uma locomotiva. Ele foi até um galpão e enviou umas locomotivas. E escolheu uma locomotiva pequena e verde. A locomotiva não tinha nome. Então, o Zapanhatch escolheu o nome dela de Percy. E o número dela era o número 6. Logo, Percy estava na ilha de Sodo. E estava trabalhando junto com Edward. Logo, o Zapanhatch chamou Thomas, Edward e Percy. Ele explicou o que estava acontecendo. E que eles iriam fazer o trabalho dos três gigantes agora. Então, Thomas e Edward trabalhavam na linha principal. Enquanto, Percy trabalhava em uma linha secundária com Anne e Clarabel. Anne e Clarabel estavam seguras com Percy. Mesmo Thomas ficando preocupado. E no fim, tudo deu certo. E eles viraram grandes amigos. Logo, o Zapanhatch voltou no galpão. Onde as locomotivas estavam de castigo. Ele então perguntou que se essa bobeira de não manobrar vagões acabasse. Ele poderia liberar as três do castigo. Logo, todas aceitaram. Então, as locomotivas estavam ativas de novo. Percy vendo os três grandes trabalhando. Começou a fazer brincadeiras e a molar os trens. Acabou deixando eles bem raivosos com isso. Percy então, foi trabalhar em uma linha principal. E dois dias para ele ter cautela. E sempre apitar nos sinais. Mas acabou que Percy esqueceu disso. E quando Percy terminou de manobrar seus vagões. Ele deixou ele no desvio. E acabou que ele ficou esperando o sinal mudar. Mas o sinal não mudava. Foi até que ele viu lá do horizonte. Gordon vindo com tudo. Na maior velocidade. E por sorte, Gordon conseguiu parar. Quando os dois já estavam quase batendo. Percy assustrado com essa situação. Decidiu fugir. E muito rápido. Acabou que Gordon foi atrás dele depois. Com um engate. Ou meio que um guincho. Para puxar ele de um monte de areia que lhe tinha caído. Depois disso. Gordon e Percy tinham se entendido. Mas mesmo assim. Percy continuava fazendo algumas dessas brincadeiras. Percy fazia muitas brincadeiras com locomotivas. E isso irritava elas. Então um dia. Percy estava se orgulhando. Dizendo que sabia tudo sobre sinais. Gordon então. Viu uma chance de fazer uma coisa com Percy. Ele falou sobre um tal de sinais de trás. Ou back signals. Que seria meio que um sinal. Onde você iria para trás. Mas Gordon não conseguiu nem explicar. Porque a arrogância do pequeno trem. Falou mais alto. E ele interrompeu Gordon. Falando que sabia sobre esses back signals. Logo o Percy estava trabalhando. E ele acabou avançando o sinal. Ele então decidiu botar em prática. Suas habilidades em sinais. Acabou que quando o sinal se moveu. Ele não entendeu o que o sinal estava querendo dizer. E logo absorveu. A memória de que. Ele simplesmente deveria ser. Dos dados de back signals. Então em vez de ir para frente. Como o sinal estava apontando. Ele foi para trás. E foi o fim. Já que Gordon conseguiu ver. Exatamente o momento que o Percy fez isso. Então. Logo. James e Gordon estavam zoando o Percy. E o Percy estava muito emburrado com isso. Percy estava trabalhando no aeroporto. Com Toby. Thomas. Trevor. E Edward. E bem. O trabalho. As vezes era muito cansativo para ele. E acabou que ele estava achando. Que Santa Panette. Mandaria uma nova locomotiva. Para ajudá-lo no seu trabalho. E. Foi certo isso. Logo. Uma locomotiva chegou no continente. O nome da locomotiva. Era Montaqui. Mas os outros chamavam a locomotiva de Duck. Então. Logo. Duck e Percy. Estavam trabalhando junto. James, Gordon e Henry. Vendo Duck. Não acharam ele lá muita coisa. Então. Decidiram fazer. Uma peça nele. Acabou que o Henry e Gordon. Se aproximaram dele. E jogaram um monte de vapor. Percy ficou muito bravo. Com o que eles fizeram. Mas Duck nem ligou. Ele então perguntou. Se eles faziam sempre isso com Percy. E Percy respondeu que sim. Então. Duck armou um plano. E logo. Percy e Duck já estavam fazendo esse plano. No final do dia. Quando os três estavam voltando para o galpão. Percy e Duck estavam no meio da plataforma giratória. Empatando. Os três grandes passaram. Acabou que a Hidu causou uma grande confusão. Então. O saponete chegou lá para ver aquilo. Ele deu um grande sermão. Em Duck e Percy. Por fazer aquela confusão. Mas também. Deu um outro grande sermão. Em Gordon, James e Henry. Por tentarem dar ordens para Duck e Percy. E quem mandava na ferrovia. Era ele. E não eles. Logo. Gordon, James e Henry. Estavam bem calados. E Duck estava fazendo todo o trabalho. Muito feliz. Depois disso. Pensei em várias aventuras na sua vida. Como apostar corrida com um relo de helicóptero. Cair na água das docas. E até problemas com feno. E bem. Basicamente. Essa foi a história principal do Percy. E seus aventuras mais importantes. E bem. Essa foi a história do Percy. Alcomotiva número 6 da Ilha de Sodo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri